E aí pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Maravilha! Sejam todos bem-vindos ao canal Bitcoin Brasil. Estamos de volta trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma novidade no canal Bitcoin Brasil. E se você não for inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever e estar participando aí das novidades do mundo do Bitcoin, certo? Marque as notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos. E se você quiser falar conosco, nós temos aqui nossas redes sociais, pode entrar em contato conosco aí nas nossas redes sociais, ok? Pessoal, eu quero apresentar a vocês a empresa BitCast Investimento, né? BitCastInvest.net. Uma empresa nova, tá? Começou as suas atividades aí há dois, três dias e vem funcionando corretamente, pagando, né? Alcançando o seu lugar no mercado, tá? Um colega meu me passou aí, vi o WhatsApp, essa empresa me falou sobre ela, entrei no site, gostei muito da proposta e decidi então trazer para o canal, para que vocês possam estar ganhando também assim com a empresa, tá certo? E como eu sempre falo com vocês nos meus vídeos sobre investimento, invista com a consciência do risco, tá? E invista no início da empresa, tá? A empresa começou agora pagando o que ela paga, com certeza vai durar aí por um bom tempo no mercado, pagando corretamente aos seus investidores, ok? Vamos falar um pouco sobre a empresa, o que é o que nós oferecemos, né? A BitCast oferece aos investidores quatro planos de investimento com um mínimo de cinco dólares e ganhos diários de 1,7% a 2%, tá? Pagamentos são processados instantâneos, todos os dias, sete dias da semana, 365 dias por ano, tá? A empresa é administrada pelo seu CEO e fundador, Augusto Braga, especialista em finanças de investimento, trade esportiva e comércio de moedas. A BitCast foi estabelecida para atender as necessidades dos investidores de menor escala que desejam participar do mercado de ações, mas não tem capital suficiente para fazer. Isto é feito oferecendo a qualquer um a oportunidade de depositar tão pouco quanto 5 dólares, né? E então a empresa oferece a vocês essa oportunidade aí de estar investindo em mercado de ações através da empresa, certo? Você pode dar uma lida depois aí, é muito bom você ler. Vou falar aqui mais por alto sobre essa questão. Vou explicar a minha parte, o que eu entendi sobre a empresa, certo? Retorno com alta segurança e comunidade para pagamentos instantâneos. Uma comunidade de apoio, né? Tem um grupo no WhatsApp, ok? Esse grupo aqui no WhatsApp, tá? Um grupo muito bom para você estar tirando suas dúvidas aí. Tá certo, pessoal? E aí, então, voltamos aqui. O saque é instantâneo, não tem taxa de saque, tá? Sete dias da semana, qualquer horário, você pode estar solicitando saque, ok? Eu vou estar deixando o link abaixo do vídeo, você vai clicar, vai ter o nome aqui, ó, cadastre-se. Vai ter o nomezinho aqui, cadastre-se. Você vai clicar nesse nome, vai fazer o teu cadastro. Após fazer o teu cadastro, eles vão te mandar um e-mail para você confirmar o teu cadastro. Depois que você confirmar, você vai clicar no nome que vai estar aqui, logar. Logando no site, você vai vir para essa parte aqui, para essa página aqui, ok? Essa é a página do seu back office, certo? E aqui no dashboard, você tem acesso à sua conta, editar a sua conta, segurança. Se você quiser, você pode estar ativando o sistema de segurança da empresa e deslogar, sair do site. Aqui em transações, você vem em investir, seus investimentos, histórico de ganhos e saques. Aqui em afiliados, você tem aí, você consegue enxergar a sua rede de afiliados e tem também link de banners, ok? Para você divulgar o teu link e ganhar a comissão, tá? A empresa paga 20% dividido do primeiro ao quinto nível, certo? E depois, então, você vai fazer o teu depósito. Você vai clicar aqui em fazer depósito. Eu estava fazendo depósito, gravando o vídeo, tudo direitinho, mas deu um erro na hora de aprovar o meu depósito. E aí, então, eu tive que entrar em contato com o suporte, né? Para que o suporte resolvesse. E foi super rápido, tá? Eu entrei em contato com esse número aqui, ó, do WhatsApp. Eles me resolveram, me atenderam super rápido. E em questão de algumas horas, já estava tudo ok o meu back office, tá? Então, por isso, não deu para fazer o vídeo por causa desse problema aí, tá, pessoal? Mas agora eu estou fazendo um vídeo e vou explicar para vocês aqui como que funciona. Eles têm quatro planos, certo? Eles têm aí quatro planos e todos os planos duram aí 130 dias, certo? Esses planos vão te dar um retorno aí de mais de 100% sobre o teu investimento, certo? Vamos supor, eu investi num plano de 51 dólares. Vamos aqui na calculadora. Eu investi 51, certo? 51 mais 1,8% vai me render 91 centavos por dia, certo? Vai me render 0,91 por dia no meu investimento. Esse investimento, esse valor que eu vou ganhar diário mais, na verdade, vezes 130 dias, vai me render 118 dólares, tá? Mais que o dobro do meu investimento, certo? Aí tiro então 51 que for que investi, eu vou ter um lucro aí de 67 dólares. Isso se eu não fizer rede, se eu não divulgar, ok? O investimento, investimentos pessoal que a gente faz é exatamente esse, né? Você ganha com rede e você também pode ganhar sem precisar de rede, tá certo? O canal Bitcoin Brasil divulga porque as pessoas gostam de investir e muitas vezes não sabem como o site funciona, né? Então o nosso papel é apresentar o site a vocês e cabe a vocês fazer seus investimentos, beleza? Mas é um site muito bom que está pagando e está funcionando direitinho, ok? E acredito que esse site tem um potencial de durar aí pelo menos um ano ou mais de um ano, ok? Então você vai escolher o plano que você quer, tá? A partir de 5 dólares, a partir de 51, a partir de 101 dólares. E tem o plano 4 que é a partir de 151 dólares. Você ganha 2%. Se você investir, deixa eu fazer aqui de novo. Se você investir 151, 151 mais 2%, você vai ganhar 3 dólares por dia. 302, né? 30, opa. 02 vezes 130 dias. Você vai ter aí 392 dólares, certo? Isso se você não fizer rede. Se você fizer rede, você ganha até o quinto nível, certo? Beleza? Maravilha. Então escolheu o plano que você quer. Coloque aqui o valor que você quer depositar, certo? Clica aqui pagar com Bitcoin. Clica aqui pagar. E aí então vai pedir para você processar aqui, certo? Você clica aqui em processo. Você vai clicar aqui em processo. E eles te dão aqui, no caso, coipamentos para você fazer então o teu depósito. Certo? É uma terceirizada aí que, tipo uma carteira de Bitcoin que faz as transações, certo? Você escolhe aqui a moeda Bitcoin. Clica completar check-out. Já tem aqui o valor que você tem que depositar em Bitcoin. Ah! Já tem o valor que você tem que depositar. Não precisa você ficar calculando qual o valor, nem nada disso. Eles vão te dar aqui uma carteira de Bitcoin. Você deposita para essa carteira aqui. Deposita para essa carteira aqui. E o valor que eles estão te pedindo aqui. Beleza? Depois de três confirmações aqui do site, eles vão te mandar um e-mail, né? Dizendo que o teu pagamento foi aceito, foi confirmado. Você só precisa então aguardar mais alguns minutos. Depois de alguns minutinhos, né? Das três confirmações, o depósito é acreditado na tua conta. Ok? E depois que o depósito é acreditado na tua conta, vem aparecer aqui, ó. Total depositado. Certo? Ou então, vem aqui também, ó. Meus investimentos. Certinho? E aqui vai estar o plano que você escolheu. No caso, eu escolhi esse plano aqui, tá? Eu escolhi esse plano aqui. E vai me render aí 1,8% durante... Vai, 180 dias? Eu achei que fosse 130. É 180 dias. Melhor ainda. São seis meses aí você recebendo desse plano, tá? Depois desse prazo, você tem que então fazer um novo investimento pra você continuar. Beleza? E tem um percentual de composição. Ou seja, você pode estar reinvestindo o que você vai ganhando. Beleza, pessoal? Maravilha! Então, pessoal, tá aí apresentado pra vocês. Esse site é o site BTC Invest. Um site muito bom. Que com certeza vai dar pra você ganhar um bom dinheiro. Isso se você entrar agora. Tá bom? Se você entrar agora no site. Tem planos aí a partir de 5 dólares. Então, dá pra todo mundo ganhar. Com certeza. E outra dica bacana que eu vou dar pra vocês. Quando você se cadastrar, se ative o quanto antes. Tá? Se ative o quanto antes. E depois que você estiver ativo, você pega o teu link. Aqui, ó. Vai estar bem aqui em cima. Pega o teu link e sai compartilhando aí em tudo que é campo. Pra você ganhar ainda mais. Beleza? Então, tá aí apresentado o site pra vocês. Tá? Bons lucros a todos. Sucesso para todo mundo. Certo? Se você não for inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva. Marque as notificações pra você estar recebendo em primeira mão nossos vídeos. Deixa aquele like aí no vídeo pra estar dando aquela força ao canal. Ok? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.